Há um tempo atrás a influencer Virginia Fonseca usou uma maquiagem perfeita que deu o que falar e nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode reproduzir essa maquiagem aí da sua casa. Olá pessoal, eu sou a Jazz e sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Como eu falei lá no início do vídeo, hoje eu vou reproduzir uma maquiagem que foi usada pela Virginia no dia do lançamento do seu produto, isso aconteceu há uns dois meses atrás, se eu não me engano em setembro. Então já tem aí bastante tempo. Essa maquiagem a própria Virginia falou que foi inspirada numa maquiagem que a Anitta usou que também deu o que falar há um tempo atrás aí. E eu achei assim que é uma maquiagem linda, sabe? Chique, elegante e dá pra gente usar em diversas ocasiões. Ela tem uma pele muito bem construída, um olho muito bem feito, que traz umas técnicas aí que eu particularmente não estou acostumada a usar, são umas técnicas que eu acho bem profissionais. Mas embora ela tenha usado essa maquiagem já tem um tempo, eu acho que esse vídeo está chegando aí no time perfeito, na hora certa, porque as festas de finais de ano também estão chegando, né? Então você pode usar essa maquiagem, por exemplo, no Natal, no Réveillon, que é na virada do ano, ou são nas festas de finais de ano que algumas empresas costumam fazer. E também, é claro, essa maquiagem dá pra você usar numa festa de casamento, seja você a noiva, seja você a madrinha, ou seja você apenas uma convidada mesmo. Já vou te avisar que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu quero trazer ele bem explicadinho, passo a passo, as técnicas muito bem explicadas. E pra isso, então, eu vou dividir ele em duas partes, a parte da pele e a parte do olho. Então se você quer ver como é que foi feita a pele da Virgínia, é só você clicar aqui embaixo na linha do tempo, onde está indicando que é a pele. Ou se você quer ver o olho na linha do tempo, você procura aqui onde eu começo a falar do olho, já clica lá e vai direto redirecionado pra essa etapa, beleza? Bora lá então! Vamos começar a fazer essa maquiagem, então, pela pele. E é muito importante que você esteja com a sua pele já preparada pra receber a maquiagem. Como assim? Você esteja com ela bem limpinha e bem hidratada. Como vocês viram, essa é uma pele que vai bastante produto, ela tem, assim, bastante camada. Então é importante que você venha e capriche bastante na hidratação do seu rosto. No meu caso, eu já estou com o meu rosto hidratado, então eu já vou passar logo para o primer. Eu vou usar esse primer facial aqui da marca Fendi, tá? É importante também que entre um produto e outro, você deixe sua pele descansar, ela absorver bem todos os produtinhos, tá bom? Então, se você acabou de passar o creme hidratante aí, espera uns 5 minutinhos e depois vem aplicando o primer. Dessa forma, sua pele vai ficar bem construída e diminuir o risco dela craquelar, tá bom? Primer aplicado. E agora eu vou corrigir bem aqui as minhas imperfeições, porque essa é uma pele que também é muito perfeitinha, muito bem corrigida. Eu vou estar usando, então, primeiro o meu corretivo de correção. O meu aqui é o BT Multicover, na cor M10, tá? Então eu vou aplicar ele aqui, ó, nas minhas olheiras, pra deixar minhas olheiras bem disfarçadas. E espalho com uma esponjinha úmida, tá bom? É importante que a sua esponja esteja úmida, pra ela espalhar bem o produto e pra não deixar aquele aspecto de pele carregada. Eu observei que a base da Virgínia, que é a pele da Virgínia, ela é uma pele, assim, que tem cobertura, tá tudo muito bem coberto ali, mas não é aquela pele com tom de reboco, sabe? Não é aquela pele que você olha e pensa, nossa, que tanto de camada, aplicou muito produto e tal. Então, pra isso, eu decidi usar a base Cover Up da Mari Maria, que ela é uma base, assim, que ela cobre muito bem, mas que, dependendo aí do jeito que você constrói a camada com ela, ela não fica pesada. A minha é na cor MN6, que é, assim, a cor exata do meu rosto, tá? Que é a cor exata aqui que eu uso. E eu aplico ela direto na esponjinha e começo a aplicar ela aqui do meu rosto, do centro, pras extremidades do meu rosto, tá bom? E aí eu aplico dando batidinhas, a gente nunca arrasta produto. A gente aplica sempre dando batidinhas. Com as olheiras muito bem corrigidas e com a pele em si muito bem corrigidas, a gente passa, então, pra etapa de iluminação. Nessa etapa, a gente usa um corretivo, que é de um a dois tons mais claros que o tom da nossa pele. No meu caso, eu uso o corretivo líquido da Mislare, o meu é na cor 1, tá? E a iluminação do rosto da Virgínia, o que eu noto é que ela tá bem na parte central do rosto dela. Como vocês podem ver aí na foto, ela tá bem aqui, assim, no cantinho dos olhos, um pouquinho aqui no meio da testa, um pouquinhozinho só no nariz e bastante aqui na lateral do rosto. Porque eu achei essa técnica, assim, bem diferente do jeito que eu sou acostumada a fazer. Então, eu vou começar aplicando o corretivo, ó, bem aqui no cantinho do meu olho, um pouquinho aqui na testa e um pouquinho no meio do meu nariz. Vou espalhar com a mesma esponjinha, o truque é, enquanto você vai usar a mesma esponjinha, você pega uma toalha, um papel toalha e vai apertando a esponjinha ali pra tirar todo o excesso do produto anterior que você tava aplicando, tá? Pra espalhar é dando batidinhas também. E cuidado pra não espalhar muito esse produto, deixar ele concentrado aí, ó, onde tá mais a concentração dele, onde a gente aplicou mesmo, no canto do olho, tá bom? E assim por diante. E agora eu vou iluminar aqui, ó, a minha mandíbula, né, que é onde é bem marcado aí a iluminação da Virgínia. Vou trazer mais ou menos aqui, ó, do meu trago. Bora espalhar. Ó, vou explicar mais uma vez. Esse aqui é o corretivo de iluminação e eu tô pegando aqui mais ou menos, ó, da parte de baixo do meu trago e eu vou trazer até aqui perto da minha boca. E agora a gente vai preencher isso aqui tudo. Como eu falei pra vocês, essa é uma pele que, apesar de ela não parecer ser tão pesada nas fotos, ela é uma pele que foi muito bem construída com muitos produtos. Em relação ao contorno da Virgínia, ele foi um contorno que é muito bem marcado, né? Aqui do lado ele tem, assim, uma camada mais grossa. Ele não é tão fino, ele é mais grosso. E ele vem também subindo aqui pelas têmporas. Eu observo que ele passa bem aqui nas têmporas, ele é bem marcadinho. E deixa aqui na testa um formato de U invertido. Que é aqui, ó, essa bolinha onde eu passei o corretivo de iluminar pra ficar aí mais iluminado. Ele, inclusive, não é um contorno, que não é muito alaranjado, também ele não é muito frio. Então ele não é nem muito quente, nem muito frio, ele fica ali aquele meio termo. E é o jeito de contorno, assim, que eu prefiro, particularmente. Eu vou tentar usar esse produtinho aqui, que tá quase acabando, eu não sei se vai dar pra usar, não. Ele é um corretivo cremoso da Contém 1 grama. O contorno eu vou puxar ele aqui, ó, do alto da minha orelha. E já vou puxar ele também aqui pras têmporas, pra raiz do meu cabelo aqui em cima. Já vou fazendo tudo contorno. Eu percebi que o contorno da Virgínia, ele pega um pouquinho do final da sobrancelha dela também. Aplica, dá batidinhas e já vai esfumando também tudo. Ó, observem como eu deixo aqui a faixa do contorno mais grossinha, tá vendo? E aí já dá pra perceber também o jogo de luzes aqui, ó, com a parte de baixo, onde eu apliquei a iluminação. E com a parte aqui do contorno no meu rosto. Vou aproveitar e vou aplicar esse contorno também aqui, ó, nessa linha da mandíbula, onde vai criar aqui um efeito de sombra. E a gente puxa esse contorno aqui, ó, pra baixo também. Linha da mandíbula, puxando o contorno aqui pra baixo. E agora nós vamos passar pro contorno do nariz, que eu acho que é a primeira vez que eu faço, eu não sou acostumada a fazer o contorno aí do nariz. Mas a Virgínia fez um contorno no nariz dela aí, que se a gente não fizer nessa maquiagem pode atrapalhar no resultado final, porque ele é um contorno que ficou bem marcado. Então eu vou pegar um pincelzinho aqui, língua de gato, bem pequenininho. E vou pegar o mesmo corretivo que eu usei pra fazer o contorno do meu rosto, tá bom? O contorno dela é bem marcado, pegando aqui, ó, desde o início da sobrancelha e vindo até a ponta do nariz. Ele forma um Vzinho. Desde aqui do início. E faz um V aqui na ponta, ó. Aqui no final, o encontro dos dois faz tipo um Vzinho, tá vendo? E bora esfumar. Vou esfumar com o mesmo pincelzinho mesmo, essas bordinhas aqui. Volto com a esponjinha e vou dar uma batidinha aqui, ó, só no meio do nariz, tá? Pra deixar o menos marcado possível, pra deixar o mais natural. Vou voltar com o corretivo de iluminação, mas só um pouquinho aqui no meio do nariz, ó. E vou esfumar com a esponjinha, levando até o meio da minha testa, onde fica mais iluminadinho também. Vamos passar agora pro blush. O blush que a Virginie usou me dá a impressão, assim, de ser um meio pêssego, um pouco mais puxado pro alaranjado. Mas eu amo blush rosinha e tudo que eu tenho aqui em casa é blush rosinha. Então eu vou tá usando esse daqui, ó, que é bem pigmentado, então é mais fácil de trabalhar com ele. Vou usar um pincelzinho assim. E vou dar uma batidinha aqui no blush, uma batidinha na minha mão, pra tirar todo o excesso de produto. Porque ela não tem um blush muito marcado. E o blush dela também, ele fica mais, assim, nas têmporas. Ele não fica, é... tão, assim, na bochecha. Então é meio que aquela técnica lifting, sabe? Que já é puxando tudo pra cima. O blush dela vai indo de encontro com o contorno. Bora selar esse contorno, então, com o contorno em pó. Eu vou tá selando esse contorno usando esse marronzinho aqui, que é o marrom mais clarinho. Também um pouquinho mais quente do que os outros que eu tenho aqui. Porque, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês. O tom que eu costumo usar de contorno é esse daqui, que é um pó da Visela. Ele é bem mais escuro, tá vendo? Eu tô com medo de usar ele e o contorno ficar muito escuro. Então, pra gente trabalhar, pra gente construir camadas, eu vou vir com um marronzinho aqui dessa paletinha. Essa aqui é a paleta Top Secrets, da Nina Secrets, tá bom? E vou aplicar aqui com aquele pincel chanfradinho mesmo, ó. Em cima do contorno. A gente vai tá realçando e selando esse contorno agora. Então, a gente tá levando aqui, ó, pra todo lugar onde a gente aplicou o contorno. E leva um pouquinho acima do blush também, tá vendo? Percebam que eu tô selando dando batidinhas, tá? É dando batidinhas porque a pele ainda tá toda molhada. Se a gente vir fazendo assim, ó, tentando esfumar, pode acontecer de tirar o produto molhado que tá embaixo. Seja a base, seja o corretivo. E aí a gente vai estragar a pele todinha aqui. É muito importante a gente vir, ó, e mesclar tudo novamente com a esponjinha, tá? Deixar tudo como se fosse uma coisa só. A gente não sabe onde um termina, onde o outro começa. E eu vou aproveitar também e passar novamente aqui embaixo dos meus olhos pra tirar qualquer marcação. Porque já tem um tempo que a gente finalizou aqui os produtos dos olhos, né? Porque agora eu vou vir aplicando pó pra selar toda essa pele também. Pra selar, eu vou usar o meu pó favorito da vida. Que é o pó Photo Micro Finish Powder, da Playboy. O meu é na cor 1. Esse é um pó translúcido, então ele não vai adicionar cor aqui na maquiagem, tá? Lembrando pra vocês que todos os produtinhos que eu tô usando aqui nessa maquiagem, eu vou deixar o link de compra deles no box de informação. E agora, esse pozinho, eu vou aplicar ele em todos os locais onde eu apliquei o corretivo de iluminação. Abaixo aqui dos olhos. E agora, com um pincel bem fofo, a gente vem espalhando todo esse pó que a gente acumulou aqui no nosso rosto. E já vem passando esse pincel também, ó, em cima aqui do contorno do blush. Isso aqui vai ajudar a dar uma suavizada. Há uma esfumada também, como eu falei pra vocês. Sem produto nenhum, tá? Só tô passando o pincel aqui em cima mesmo. O iluminador da Virgínia é um iluminador que não tem glitter, né? Que ele realmente só reflete. Pra isso, eu vou usar o meu da Nina Secrets. Eu vou aplicar aqui com a pontinha do meu dedo mesmo. Bem aqui, ó, no meu nariz. Tá vendo? Que é onde dá pra ver mais o iluminador da Virgínia. Onde ele é mais pigmentado aí. Vou pegar um pincel de iluminador agora. E só com um pouquinho de produto aqui, eu vou aplicar um pouquinho no meio da minha testa. Eu particularmente não gosto muito de aplicar produto aqui. Mas isso aqui é só pra trazer um brilho a mais, né? E um pouquinho também aqui nas têmporas, ó. Em cima do blush. Mas bem pouquinho mesmo. Só pra fazer um brilhozinho. Quase nada aqui, tá? Isso aqui é mais pra um acabamento da maquiagem mesmo. Do que pra ficar parecendo um holofote aí. Pra finalizar essa pele, eu vou aplicar uma bruma fixadora aqui. Essa é a da Letfix. Essa daqui vai garantir que a gente tenha produto por muito tempo aqui no nosso rosto. E também pra dar uma suavizada aí nos pós que a gente aplicou na nossa pele. Tá bom? Sobrancelha da Virgínia. Eu percebo que ao mesmo tempo que ela é uma sobrancelha que deixa assim um aspecto bem natural. Ela é uma sobrancelha que ela tá bem construída, bem definida. Pra isso, eu vou tá aqui corrigindo a minha sobrancelha. Eu vou usar aqui a minha partinha da Mari Maria. A minha na cor Brown, tá bom? E eu apliquei aqui um pouquinho de diluidor nela. Eu vou pegar aqui com um pincelzinho chanfrado. E eu vou respeitar a anatomia da minha sobrancelha, olha. A Virgínia tem ela bem marcada aqui embaixo. Em cima, ela é mais naturalzinha. Então eu tô fazendo aqui a linha da minha sobrancelha, respeitando o desenho dela. E eu vou preencher ela aqui por dentro. Embora ela tenha uma sobrancelha muito bem corrigida, ela usa também aquela sobrancelha mais arrepiada, com os pelinhos pra cima. Pra isso, existem os gels de sobrancelha, aqueles em color mesmo, rímel, que a gente passa e deixa. Mas como eu não tenho, eu vou usar o quê? A minha gelatina de cabelo. Eu vou pegar um pouquinho aqui com essa parte de pentear a sobrancelha do meu pincel. E vou o quê? Pentear a minha sobrancelha toda pra cima agora. É assim, gente. Quando a gente não tem o produto certo, a gente improvisa. Ó, vai com a mão bem leve pra evitar de manchar, tá bom? E vai penteando os pelinhos da sua sobrancelha aí pra cima. Vamos passar pros olhos, então. Os olhos da Virgínia usam uma técnica que é bem diferente da que eu tô acostumada. Lembra que a gente fez o contorno trazendo do início da sobrancelha aqui? Eu sinto que os olhos dela, eles começam aqui também. E aí vai delineando o olho, tá vendo? Eu vou usar, então, o marronzinho mais claro que eu usei pra fazer o contorno em pó aqui no meu rosto. E vamos começar a puxar, ó, desse contorno aqui abaixo da sobrancelha. Vamos ver. E já vou aplicar aqui também, ó, no côncavo e unindo os dois aqui. Trazendo desse côncavo aqui também pras têmporas, ó. Passando aqui por cima dessa sobrancelha aqui um pouquinho. E traz também aqui, ó, pro contorno do nariz, tá? Volta com um pincel de pó sem nada, só pra dar uma esfumada nisso aqui tudo, tá? Só pra ficar aí mais harmônico. A parte inferior dos olhos da Virgínia é só um detalhezinho mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincel aqui da Marisade, que ele tem o topo reto. Pode ser qualquer pincel com topo reto. Esse daqui é o MS9. E vou pegar aqui o marronzinho. Dá uma picadinha só aqui no mais escuro, tá? E eu vou fazer o quê? Trazer do olho aqui, bem rente aos cílios inferiores. Do final até o meio do olho. No meio do olho ele dá uma sumidinha, tá? Isso aqui é só pra fazer um detalhe mesmo, bem parecido com o da Virgínia. E vamos lá. O truque é começar do final pro meio do olho. Porque no meio do olho ele vai sumindo. Então, no meio do olho aqui, ele precisa ter bem menos produto do que no final do olho. O delineado da Virgínia, ele é um delineado que ele é um gatinho, né? Tem aquela toda estrutura do gatinho comum, que a gente já conhece. E ele tem um puxadinho bem pequenininho aqui no final do olho. E é isso que a gente vai tentar fazer. Eu confesso pra vocês que essa é a parte mais difícil pra mim. Deixar o delineado parecido com o da Virgínia. O meu delineado, ele sempre ficou bem alongado. Mas vamos lá. Eu gosto de pentear os meus fios todos pra baixo aqui, pra não me atrapalhar. Com um pincel chanfrado bem pequenininho, vou estar usando o delineador em gel da Louis Ansi. E vamos começar a fazer esse puxadinho aqui, ó. Você vai fazer trabalhando em cima do seu olho, tá? Esse é um delineado que ele vai ficar mais grossinho, do meio pro final do olho aqui. Então a gente vai o quê? Engrossar do meio pro final do olho. Depois de sofrer um pouquinho aí pra fazer esse delineado, eu vou vir aplicando máscaras de cílios. A Virgínia usa cílios portiços, mas os cílios dela, pelo que eu percebi na foto, a minha percepção, é de que eles são aplicados aqui do meio pro final dos olhos. Se você sabe colar cílios portiços, a dica que eu dou pra você é corta os cílios aí. E a parte menorzinha, a parte que era pra ficar de dentro do nosso olho, você cola ela no final. Porque isso aí vai fazer com que seus cílios naturais e os cílios portiços fiquem assim, bem mais naturais, sabe? Não vai ficar, tipo, a parte maior zona dos cílios colados aqui, do meio pro final, de uma forma muito extravagante. Como eu não sei colar cílios portiços, eu passo só camadas de rímel aqui mesmo. Esse rímel que eu tô usando é o Euphoric da Avon. E aí eu passo também aqui um pouquinho nos cílios inferiores, pra dar uma coloridinha neles aqui. Vou passar agora para a boca, o batom. A Virgínia passou aí um batom nude, mais amarronzado, e ela tem o contorno da boca dela muito bem definido. Como eu não tenho nenhum lápis de boca aí, que ele seja mais nudezinho, eu vou adequar porque eu tenho aqui em casa e eu vou usar esse daqui. Que ele é um nude, tá vendo? Ele não deixa de ser nude, porém ele é um nude mais rosado. E o maquiador dela respeitou bastante a delimitação da própria boca da Virgínia e o desenho da boca dela. Então aqui eu vou desenhar, delimitando com o próprio desenho da minha boca, respeitando também aí todo o desenho da minha boca. Como eu falei pra vocês, a Virgínia usa um batom aí, que ele é um nude mais amarronzado, e eu separei três, ó. Três batons, mas eu acho que o que vai dar mais certo é esse aqui, porque observem como esses outros dois aqui, eles estão mais rosinhos. Então eu vou aplicar esse, esse daqui é o da Fetumas, tá? Esse é a cor Rare. Também vou deixar o link de compra deles aqui embaixo, na descrição do vídeo. E eu vou aplicar ele aqui por toda a minha boca, respeitando aí agora esse desenho que eu criei, delimitando ela com o lápis, tá? A boca da Virgínia, ela tem aqui no centro um pouquinho mais de avermelhado, um pouquinho mais de uma corzinha assim, natural da boca. Então pra isso, eu vou seguir a técnica da Amanda Pastor, inclusive eu assisti o vídeo dela primeiro, pra depois conseguir reproduzir essa maquiagem. Afinal de contas, a Amanda é maquiadora, eu ainda não sou maquiadora profissional, quem sabe um dia. Se por acaso a Amanda estiver vendo esse vídeo, um beijo, Amanda, seu vídeo foi incrível. Obrigada por ter disponibilizado ele pra gente. E eu vou usar aqui então, gente, o Lollipop Crian Tint da Vizela. Esse meu aqui é na cor Pop Kiss, mas você pode usar aí um lip tint que você tiver na sua casa. E eu vou estar aplicando ele no centro da minha boca aqui, ó. Dentro e no centro, ó. Pra trazer aí um vermelhinho pra boca, tá vendo? E volta aí com um batom, só pra dar uma esfumada, quase nada, no aplicador do pincel do batom, pra gente dar uma esfumada aí nesse lip tint com o batom aqui, ó. E é esse, gente, o resultado da maquiagem inspirada na Virgínia. Fica linda essa maquiagem, super chique, sofisticada. Estamos preparadíssimas pra ir aí em algum evento, as festas de finais de ano. Como eu falei pra vocês, eu fiquei adaptando aí essa maquiagem pras coisas que eu tinha em casa. Aqui, ó, na boca, eu acho que realmente seria melhor vir com lápis, mas é marronzado mesmo. Porque esse, se a gente prestar atenção, as bordinhas da minha boca não ficaram marronzadas, igual as bordinhas da boca da Virgínia. Elas ficaram um pouco mais rosadas, embora nudes, porém puxado pro rosa. E o delineado é aí, de longe, a minha parte que eu tenho maior dificuldade. Não ficou 100% um igual ao outro olho, não. Mas eu tô mega satisfeita com o resultado que eu alcancei. E é isso, acho que esse deve ser um dos vídeos mais longos aqui do canal, mas eu quis trazer ele super bem explicadinho. Se você gostou desse vídeo, inscreve aqui no canal, tá? Bora embarcar comigo nessa jornada aí de auto maquiagem, de autocuidado. E eu vou pedir você mais uma vez pra deixar o seu like aqui nesse vídeo, pra ajudar que ele seja entregue pra mais pessoas. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo do canal. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.